Como se diz pegar no pé em inglês? Pegar no pé em inglês é breathe down my neck. Tipo assim, é respirar aqui no seu cangote. Negócio esquisito, né gente? Gostei isso daí não. Tipo, meio esquisito. Ninguém gosta de ninguém aqui enchendo o saco, né? Então pegar no pé pode ser incomodar, encher o saco, ficar de marcação, tá ali monitorando. Então pode ser várias coisas quando a gente diz essa expressão em português. Nossa, só pega no meu pé, só fica no meu pé, né? Me enche o saco. E na maioria das vezes isso aí é trabalho, é aquele amigo chato, né? Que a gente gosta tanto dele, mas eles enchem o nosso saco às vezes, né? Mas a gente continua amando eles de verdade. Bom, então olha só. Alguns exemplos pra ficar mais claro aí, pra você colocar já no contexto e começar praticando hoje mesmo. The supervisor was breathing down my neck the whole day. I'm so exhausted. Então o meu supervisor ficou o dia inteiro na minha cola, né? Ele ficou no meu pé, ele ficou me monitorando, ficou em cima de mim. Tá? Eu estou exausta, estou muito cansada. Próximo exemplo. Hey, stop breathing down my neck. I just can't take it anymore. Então para de pegar no meu pé. Nossa, eu não aguento mais, né? I can't take it anymore. Mais uma expressão aí, né? Não dou conta não, não aguento mais. Para de mexer o saco, né? Dá pra você usar assim. Eu espero que você não precisa usar essa frase, gente. He's always behind me, breathing down my neck. It's a pain. Bom, olha só. Ele tá sempre no meu pé. Ele tá sempre mentindo o saco, né? Nossa, que chato isso. It's a pain, né? Que saco isso. Então, bom. Tem algumas expressões aí, né? Pra você, alguns exemplos pra que você possa colocar aí na sua realidade. Porque é assim que a gente aprende, né? Praticando. E agora eu quero ver você colocar isso em prática. Vamos colocar aqui nos comentários? Vamos colocar ideias aqui pra que outras pessoas também possam usufruir da sua ideia. E também pra que você possa usufruir da ideia deles, né? Então, eu espero a sua participação aqui nos comentários. Bora lá. Alguma situação aí que alguém pega no seu pé? Ou que alguém fica pegando no pé? Enfim. Ou se você não tem uma situação, ou você conhece alguém que passe por isso? Eu vejo você, então, no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gosta de vídeos assim, não se esqueça de se inscrever no canal. Acionar aí o sininho de notificações. Porque sempre quando eu tô ao vivo também, eu acabo revisando essas expressões. E passando coisas a mais pra vocês aí, tá? Grito, compartilhe com seus amigos. E eu vejo você no próximo vídeo. Take care. Bye. Bye.